Pai, pode ser que daqui a algum tempo, haja tempo pra gente ser mais. Muito mais que dois grandes amigos, pai e filho talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses vinte ou trinta. Longos anos em busca de paz. Pai, pode crer eu tô bem, eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo. Com loucura pra você renascer. Pai... Eu não faço questão de ser tudo. Só não quero e não vou ficar mudo. Pra falar de amor, pra você. Pai... Senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensina esse jogo da vida. Onde a vida só paga pra ver. Pai... Me perdoa essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança. É que eu não sou mais aquela criança. Me perdoa essa insegurança. Me perdoa essa insegurança. Me perdoa essa insegurança. Me perdoa essa insegurança. Para pedir pra você ir lá em casa. E brincar de vovô com meu filho. O tapete da sala de estar Pai Você foi meu herói, meu bandido Hoje é mais, muito mais que um amigo Nem você, nem ninguém, tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em Paz Paz É isso aí pessoal, homenagem aí da Rádio Montequemel Para todos os pais do mundo, gente Todos os pais do mundo Tá? Tá meu amigo, minha amiga Se tá gostando da página, segue Tamo junto, é a Rádio Montequemel Um abraço, um beijo E até a próxima É isso aí pessoal, é a Rádio Montequemel Estamos ao vivo Pessoal, essa música é homenagem ao dia dos pais O Fábio Júnior acertou direitinho nessa música Se você gostou, um beijo, um abraço Até a próxima Tchau gente